Calma, eu não tinha visto! Meu Deus! Daê, daê, daê! Meu Deus, daê, daê! É o tiranossauro! Meu! Ele vai matar a gente! Socorro! Daê, daê! E vai logo o carro! Água! Água! Gente, dá uma olhada no novo carro que eu comprei. É um super Jeep! Ele é muito, mas muito legal. E agora ele vai poder estar indo comigo nas minhas aventuras aqui no Minecraft. E o mais legal de tudo é que ele é de um filme que eu gosto muito. Só por esse desenho aqui na porta eu tenho certeza que vocês sabem de que filme é esse Jeep aqui, né? Então se vocês souberem, eu quero que vocês comentem aqui embaixo que eu já vou estar revelando o nome do filme. Então se você também é fã desse filme, conhece, comentem aqui embaixo, tá? E já deixa seu like aqui no vídeo se você ainda não deixou e também se inscrevam no canal caso você ainda não for inscrito. E o nome do filme é Jurassic Park. Eu espero que vocês tenham conseguido adivinhar o nome do filme, né, mano? Porque é um filme muito famoso. Eu gosto muito porque tem um monte de dinossauro e o carro é idêntico. Sério, eu vou até entrar dentro dele só pra vocês darem uma olhada. Socorro! Socorro, JP! Socorro, galerinha! Você não vai acreditar no que aconteceu. Nossa! Aí, pera, meu hobby. Calma, calma, calma. Vim aqui. Você tá muito assustado. Me fala o que aconteceu. Esse carro aqui é daquele filme do Jurassic... Jurassic Craft. Não, é Jurassic Park. Mas o Minecraft ele vira Jurassic Craft. Fica legal, né? Onde você conseguiu esse carro? Me fala. Eu consegui em uma loja de carros. Só que era uma loja meio estranha porque tava vendendo um monte de carro com um monte de desenho de dinossauro. E eu não entendi o porquê porque é como assim, né? Todos os carros com desenho de dinossauro. Parece que tá na moda. Eu acho que o Jurassic Park é o nosso mundo. Como assim? Porque eu vi dinossauros. Eles não foram extintos. Ah, calma. Então agora eu tô entendendo porque você veio correndo desesperado pra cá. Então você tá falando que os dinossauros não foram extintos e talvez seja por isso que todos os carros tinham desenho de dinossauro porque eles estão aqui no nosso mundo. Eles são novidade. Por isso. Novidade não. Porque eles existem há milhares de anos. Mas que eu saiba eles já foram extintos há milhares de anos também. É, faz sentido. Mas se você falou que viu um deles eu acho que alguns devem ter sobrevivido e nem todos morreram. Mas aonde você viu eles? Eu vi eles ali em cima. Tá bem perto da sua casa. Eu não acredito que você nunca viu um dinossauro. Tá, peraí. Entra aqui no carro. Eu vou te dar uma carona. Assim a gente já testa ele e aí eu quero ver se eu encontro esse dinossauro ou se você tá apenas me enganando. Peraí, deixa eu dar uma acelerada. Rob, você tá no meu carro? Eu tô. Você sabe dirigir? É, mais ou menos. Eu vou tentar. Peraí, deixa eu vir. Ah, você foi na parte de trás? Sim, eu tô aqui atrás. Pode ir em frente. Ah, beleza. Toma cuidado. Se você ver um dinossauro você já me avisa, tá? Calma. Ah, eu ouvi. Eu ouvi. Parou, 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 parou. Pera, calma. Nem dirigi direito. Você já viu um carro lá onde, aonde? Aqui. Olha só. Ah, eu acho que eu vi também. Tem um dinossauro gigante. É o herbívoro. Eu esqueci. O branquissauro. Olha aqui. Tá bem na minha frente. Tem uma mancha na cabeça. Ah, pera. Não, não. Isso não é um dinossauro. Isso é uma vaca. Eu tô falando daquilo atrás de você. Ah, é aquele que eu vi. É aquele que eu vi. É aquele. Calma. Você viu esse, mas, olha só, eu acho que você não viu, mas tem mais um aqui embaixo também. Não se aproxima. Talvez não seja uma boa ideia. Ele tem um pescoção. Será que ele foi evoluindo e virou uma girafa? Ah, eu não sei. É, faz sentido essa sua teoria aí. Ele pode ter evoluído e virado uma girafa. Só que esse daqui que a gente encontrou, tenho certeza que não é uma girafa. É um dinossauro mesmo. É, ele é um dinossauro, mas como ele existe há milhares de anos, eu acho que com o passar dos anos aí, ele foi mudando até virar uma girafa. Porque ele tem um pescoção. Não é possível que não seja uma girafa do passado. É, faz sentido. Ou pode ser que seja uma girafa vestida de dinossauro. Ah, não é não. Você viu ele abrindo a boca ali, meu? É, eu vi. Ele tinha dado um grito. Eu acho, olha só, ele tá abrindo a boca ainda. Calma, calma, calma. A gente esqueceu que tem um dinossauro aqui do nosso lado também. Um outro. Ei, esse aqui eu conheço. Ele é muito legal. Pera, deixa eu dar uma olhada. Qual que é o nome dele mesmo? É o... É, deixa eu lembrar. Espinossauro, não é? Não, o que é espinossauro? É, estegossauro. Não. Não, não é isso não. Olha só, ele tá respirando aqui. Parece que ele não vai fazer mal pra gente, hein. É, ele tá respirando. Ele é mó bonitinho, você não acha? Sim, esse aqui é o Triceratops. É, é verdade, eu tinha me esquecido. Caramba, Triceratops, você acertou. É, 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 é verdade, é verdade. Ele é muito fofinho, não é? Sim, eu acho que eu vou fazer um carinho dele. Será que ele deixa eu montar em cima dele? Ah, não, não. Você vai montar em cima do dinossauro. Ai, socorro. Ah, ele é bonzinho até certo ponto, né? Mas se você começa a querer montar em cima dele, eu acho que ele não gostou dessa ideia, não. Agora a gente vai ter que acabar com ele antes que ele mate nós e destrua a minha casa. Cadê seu carro? Vamos sair daqui. Cadê o carro, JP? Carro, carro, carro. Carro, carro, calma, calma, calma. Eu vou pegar o carro. Onde ele tá? Aqui, aqui, aqui. Ai, ele deu uma chifrada na minha bunda. Corre. Calma, entra no carro, entra no carro. Vamos dar o fora. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Ai, 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 calma. Ele tá ali ainda. Ele tá ali. Ele tá. É, passa do lado dele e aí a gente desce e acaba com ele. Eu peguei a minha espada agora. Ai, tá bom. Fica preparado porque a gente vai tentar atropelar ele. Eu vou atropelar ele. Ai, não. Ai, não deu muito certo. Me ajuda, me ajuda. Eu tô aqui. Calma, eu tô indo. Eu tô indo. Eu não sei dirigir muito bem ainda, mas vamos lá. Vamos, a gente consegue. Ai, acaba com ele. Ai, acaba com ele. Falta pouco, falta pouco, eu acho. Ele é forte pra caramba, né? Claro, ele é um dinossauro, meu. Nossa, ele é muito, mas muito forte. Ele é poderoso demais. Ai, 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 ai. Nossa, socorro. Eu acho melhor a gente nem mexer com aquele pescoçudo porque vai dar problema. É, eu também tô achando que vai dar muito ruim se a gente for mexer com ele. E eu acho melhor assim que a gente acabar com esse dinossauro. Eu voltar pra minha casa e tentar pegar alguma coisa pra se defender, né? Uma armadura ou qualquer coisa. Você, por acaso, tem alguma aí? Ai, armadura eu não tenho. Eu peguei aqui o carro. Você acabou com ele? Eu acabei. Agora sim. Ele tá morto. Vamos dar o fora daqui. Pera aí. Você vai querer dirigir? Pode dirigir você. Ah, já sei. Vê se aqui no porta-mala do meu carro eu deixei alguma armadura. Eu sempre deixo guardado. Vê se você consegue encontrar, já que você gosta de ir na parte de trás. Ah, deixa eu entrar aqui no meu carro. Tá bom, tá bom. Eu vou dar uma vasculhada aqui. Olha, tem peitoral de diamante aqui. Tem três peitorais. E também tem calça de diamante aqui pra gente. Ah, isso vai ajudar. Eu sabia que eu tinha esquecido a minha armadura aqui no carro. Tem como você dropar ela aqui? Tem, tem. Ó, eu vou jogar aqui pra você. Ah, valeu. Agora sim dá pra gente se defender. Isso, isso, isso. Beleza? Ah, agora sim a gente tá protegido. Você quer chegar mais perto daquele outro com o pescoção? Não, eu não quero não. Eu vi outro. Eu vi outro. Sai daí, sai daí. Sai daí. Outro dinossauro. Calma. Aonde, aonde, aonde? Pera. Calma. Aonde? Calma, eu não tinha visto. Meu Deus. Eu tenho... Daê, daê, daê. Meu Deus, daê, daê. Meu Deus, meu Deus. É o tiranossauro. Meu, ele vai matar a gente. Socorro. Daê, daê. Aí vai logo o carro. Água, água. Eu acho que não foi uma boa ideia. Robin, desce do carro. A gente vai ter que acabar com esse T-Rex. Ai, caraca, ele é gigante. Ele é gigante. Nossa, isso, joga ele na água. Vamos acabar com ele de uma vez por todas. Eu não acredito que eles não foram extintos. Eu sempre imaginei como seria o mundo se eles não tivessem sido extintos, mas agora isso se tornou realidade. Ai, eu só quero que eles voltem para o passado. Aqui não é o lugar deles. Sim, eles são muito grandes para a gente. Não vai dar muito certo. A gente precisa destruir. Ai, vai. Caraca. Ai, ele tem dentes muito afiados. Olha só a bocona dele. É, eu sei. Sorte que você encontrou a armadura para a gente se proteger. Boa. Ai, olha o rabo dele se mexendo. Eu acho que a gente tem que dar o fora aqui, JP. Ai, meu Deus. O rabo dele continua se mexendo. Eu acho que ele não está muito morto. É, pega o carro. Vamos colocar ali e vamos dar o fora daqui. Sério, eu acho que é a melhor coisa que a gente pode fazer. Vai, vai. Sobe aí, sobe aí, sobe aí. Você acelera. Vamos embora para casa. É, eu acho melhor a gente ir para casa. Vai, vai, vai. Vamos deixar o carro estacionado ali. E eu acho que o do pescoção a gente pode deixar vivo, né? Porque ele é do bem. Ele fica só comendo folhas. Não tem problema nenhum, né? Sim. Ele não é um dinossauro carnívoro. Então ele não vai nos atacar. Sim. Ah, já sei. Robin, você quer aproveitar que os dinossauros não foram extintos e dar uma volta no meu novo carro para dar uma passada perto deles? Sim, é uma boa ideia. É como se fosse o novo parque dos dinossauros. Tá, então entra aqui no carro e vamos passear pelo meu mundo e aproveitar enquanto eles não são extintos novamente, né? Mas, ó, vamos tomar cuidado porque pode ter mais dinossauros perigosos pela área.